Ele não tem espírito de Cristo, ele não tem espírito de modificação, ele não tem espírito de penitência. São essas meninas que vivem com roupas indecentes, shortinhos, essas moças, essas mulheres que não tem vergonha. Não tem. E vem aqui significar, ah, porque eu estou na academia, é porque o meu médio existe, é porque o meu trabalho existe, não existe coisa nenhuma. É você que quer continuar no pecado. Não venha e quer enganar Deus a nosso Senhor, não venha. Cada confissão sua é um sabonésio, cada comunhão é um sacrifício. Mãe que não tem amor a Deus e que destrói o condor, a dedor da sua filha. Ah, rapaz, é melhor calça comprida do que essa saída. E quem disse para você que a saída está certa? Põe a saída que cobre o joelho da sua filha, ensina ela, fala com isso, o pecado, educa. Ah, mas se ela não tem modo, coloca uma vergonha debaixo da saída. Se ela não tem modo, eu estou pensando em si do outro. Não venha se enganar, não venha. Não venha e querer justificar se for de ser modesta.